Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. A novidade de hoje é a Pizza Cupcake. Fácil, rápida e muito gostosa. Ótima para o café da manhã, como aperitivo e o lanche da tarde. Numa tigela, colocar 225 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, 2 colheres de chá de ervas de sua preferência e 2 colheres de chá de sal. Mexer bem para agregar todos os ingredientes. Em outra tigela, colocar 2 ovos e 360 ml de leite e bater bem. Lembrando sempre que todos os ingredientes e o modo de fazer da receita vão estar lá embaixo na descrição do vídeo. Colocar a mistura de leite com ovo na farinha e misturar bem até obter uma massa uniforme. Tchau! Música Música Contar generosamente com azeite uma assadeira de cupcake Colocar um pouco da massa Colocar um pouco de mussarela ralada Colocar um pouco de molho de tomate no centro do queijo Colocar um pouco mais de mussarela E acrescentar o molho de sua preferência Eu estou usando peperol Colocar um pouco de massa para cobrir Colocar o recheio Colocar um pouco mais de mussarela ralada E decorar com o recheio Assar a forno pré-aquecido A 190 graus Celsius 375 farinares Por 20 a 25 minutos Ou até estarem douradas Fite essas assadas Deixar a esfriar um pouco para poder desenformar Transfere para uma travessa E aí está a nossa cupcake pizza Obrigada por ter nos visitado Ter assistido ao vídeo Por favor, por favor, não deixe de se inscrever Deixar o seu like Fazer o seu comentário Ativar o sininho E compartilhar a receita com seus amigos e familiares Até a próxima Até a próxima